Olá pessoal, eu sou o professor Gringos do canal O Matemático.com e neste vídeo iremos apresentar algo que pode definir por que uma pessoa tem sucesso e a outra não consegue ser bem sucedida. Essa coisa que define se você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso na vida chama-se paradigma. Então, nós iremos neste vídeo mostrar por que essa palavrinha chamada paradigma tem o poder de governar a sua vida. De uma forma bem simples, podemos definir paradigma como um conjunto de crenças que a pessoa armazenou no seu subconsciente ao longo de sua vida. Mas, para termos uma melhor compreensão, vamos tornar a coisa mais visual. O que vocês estão vendo aqui é o cérebro de uma pessoa dividido em duas partes. A parte de cima é o consciente e a parte de baixo é o subconsciente. A parte de cima é onde as ideias vêm e vão. Então, você pode simplesmente adquirir uma ideia e se desfazer dela facilmente. É uma parte mais assim fluídica. Já a parte de baixo ou subconsciente são crenças que você cristalizou. Não tem mais como desfazer essas crenças facilmente. Até pode desfazer, mas vai exigir muito trabalho que nós iremos ver em vídeos futuros. Mas, só para você entender que essa é a parte sólida, tem agora regras ali estabelecidas que você vai obedecer, mesmo que inconscientemente. As crenças que você colocou ali são leis e você irá obedecê-las incondicionalmente. Ali estão armazenados todas as restrições que seus pais, tios, professores, sociedade estabeleceram como certo e errado. Bom, partindo do pressuposto que todos nós tivemos uma experiência de vida diferente, então, podemos afirmar que todos os paradigmas são diferentes. Logo, todos os indivíduos também serão diferentes. E é por esse motivo que pessoas que vivem num mesmo ambiente obtêm resultados diferentes. Pense um pouco. Se você carrega em seu subconsciente limitações imaginárias impostas pelo seu paradigma, e essas mesmas limitações não existem para uma outra pessoa, numa competição entre vocês dois, você estará com uma enorme desvantagem. Vou mostrar agora para vocês como que o paradigma pode filtrar a nossa realidade, nos mostrando apenas aquilo que estamos condicionados a ver. Isto que eu vou mostrar para vocês agora é só uma ilustração, mas futuramente eu irei mostrar exemplos reais que levaram empresas inteiras à falência. Se por acaso no seu paradigma está registrado que a realidade é quadrada, então você terá muita dificuldade de ver algo diferente. Terá muita dificuldade para ver o círculo e o triângulo. Sendo assim, podemos ver que o paradigma limita a visão de mundo. E se por acaso uma outra pessoa tiver sido orientada que a realidade é um círculo, então essa pessoa terá muita facilidade para identificar o círculo, rejeitando o triângulo e o quadrado. Embora uma delas veja apenas o quadrado e a outra apenas o círculo, sabemos que a realidade é a mesma. Agora vamos incluir uma terceira pessoa que não foi limitada por nenhum paradigma. Então, como ela não tem ainda um paradigma limitador em sua cabeça, ela está aberta a ver as três possibilidades, triângulo, quadrado e círculo. Bom, sem sombra de dúvida, esse terceiro indivíduo tem uma visão muito mais precisa do que seria a nossa realidade, pois ele não vê o mundo da forma padronizada como os dois anteriores. Dados que são imperceptíveis para os dois anteriores, não passam desapercebidos por esse terceiro indivíduo. Mas o que eu estou colocando aqui, usando figurinhas, na nossa vida é muito real, com situações. Vocês podem ver que às vezes as pessoas não querem ver alguma coisa que é incômodo. Elas preferem continuar acreditando na mentira que carregam, a ver a verdade nua e crua. Porque a mentira é muito confortável. Então, o que eu estou denunciando aqui para vocês é um comportamento que todas as pessoas têm e que se elas conseguirem identificar isso, vai ser um salto evolutivo para todos nós. Agora, vamos sugerir que você foi orientado e que toda a realidade é um quadrado. E, de repente, uma informação conflitante aparece para você. Você se deu por conta, por exemplo, que a realidade não é um quadrado, é um triângulo. Você está agora vendo o seu paradigma ser contrariado a um conflito de informações. Você se deu por conta que estava realizando as coisas sobre uma premissa errada. Se você aceitar e admitir que essas premissas estavam erradas, a consequência é que muito do que você já fez terá que ser refeito. Nesse caso, duas coisas podem ser feitas. De negar a realidade que você descobriu e continuar fazendo as coisas com a premissa errada. Pois, continuar no erro é muito mais confortável. A segunda possibilidade é aceitar e adotar a nova realidade ao custo de enxaqueca, dor de cabeça, náusas e até mesmo de refazer trabalhos que estavam sendo feitos de forma errada. Ali, como vocês podem ver, eu coloquei as ideias no subconsciente entrando em conflito. Veja que tem um paredão no meio. Eu chamei de paredão da resistência. Esse é o paredão que as pessoas oferecem para alterar o paradigma. Alguma coisa no paradigma não está correta e agora tem que alterar. Mas, para que isso aconteça, pessoas colocam uma certa resistência que eu chamei como paredão da resistência. É esse paredão da resistência que provoca dor, enxaqueca, náuseas, até ânsia de vômito. A resistência, naturalmente, que todo mundo tem a aceitar uma coisa que conflitua com aquilo que eu já vim acreditando há muito tempo. Então, essa alteração não ocorre gratuitamente. Existe essa resistência. Esse é o preço. Após feito a troca, teremos, então, a acomodação do novo paradigma. E agora você está, então, confortável. Não está mais em conflito. Você simplesmente deletou o paradigma anterior e vive bem agora com esse novo paradigma. E isso lhe dará uma sensação de bem-estar muito grande. Pois você sabe que acabou de dar um salto evolutivo. Por acaso, nós tivéssemos permanecido com o paradigma errado, nós agora estaríamos tomando decisão em cima da mentira. E aí teríamos aquela vozinha na nossa cabeça, nos chicoteando, lembrando que estamos fazendo as coisas em cima da inverdade. Na história, nós temos um exemplo clássico de paradigma. Quando Galileu Galilei afirmou que o Sol era o centro do universo e não a Terra como até então se acreditava, ele foi obrigado a se retratar sob pena de ser queimado na fogueira por estar fazendo esta afirmação. Essa reação se deve ao fato de que as pessoas daquela época tinham medo de que seu paradigma fosse destruído. Elas preferiam acreditar em uma mentira confortável, que já vinham acreditando há muito tempo, do que ter que trocá-la por uma verdade desconfortável, nua e crua. Nós podemos ver neste exemplo como as pessoas são resistentes à mudança. Elas têm a tendência de se tornarem agressivas caso alguém mostre que elas estão erradas. Por acaso você não está vendo isso a todo instante na nossa realidade? Pessoas brigando com pessoas devido à diferença de paradigmas? Preste atenção e você verá que isso é mais frequente do que se imagina. Os paradigmas promovem conflitos justamente porque são diferentes e cada um de nós quer impor o seu paradigma ao outro através da arrogância e prepotência. Temos a tendência de achar que o nosso paradigma é melhor que o do outro e o do outro é falso, sendo que o nosso é o único verdadeiro. Não estamos acostumados ainda a respeitar o ponto de vista alheio. Paradigmas diferentes geralmente acabam em conflito. Vejam no exemplo que estou ilustrando a vocês. Um está vendo a realidade como quadrado, enquanto que o outro está vendo a mesma realidade como um circo. Quando um expõe seu ponto de vista, o outro reage de forma agressiva e vice-versa. Mas preste atenção na frase que um deles proferiu a limbar. É uma frase muito comum e verdadeira. Vamos analisar o que ele diz. Ficou claro para mim que as pessoas só veem aquilo que querem ver. Essa frase você já deve ter ouvido várias vezes. Não poderia ser mais cristalino e verdadeira esta afirmação. Todos realmente só veem aquilo que querem ver. Inclusive ele, ele só se esqueceu de se incluir nessa situação. E não ficar apenas julgando o outro. Mas infelizmente é bem assim que acontece na nossa realidade. E se você estiver se dando conta disso, estará dando um grande salto evolutivo. Um exemplo do que estou dizendo para vocês verem como as pessoas veem as coisas de forma restrita. É por exemplo na política. Você pega um eleitor do partido A e um eleitor do partido B para não tomar posição. E peça para que ambos façam uma avaliação de um mesmo fato político. E aí você vai observar que a conclusão vai ser bem antagônica. Apesar do fato político ser o mesmo. Isso ocorreu porque eles têm um paradigma contrário um ao outro. Paradigmas diferentes podem criar conflito em diversos assuntos. Como por exemplo religião, esporte, educação ou qualquer outro tópico a ser debatido. Cada um de nós vê aquilo que o nosso paradigma permite ver. E daí então a origem dessas brigas e conflitos que infelizmente temos que ver. Eu tenho mais uma historinha para contar a vocês sobre algo que eu fiquei sabendo que aconteceu lá no Tibete. Quando a China invadiu o Tibete e começou a matar todo mundo, inclusive crianças, os monges fugiram. E na trajetória eles estavam já com muita fome, até comendo sapato. E passaram por algumas bananeiras e não conheciam aquilo ali como banana, como alimento sadio. Acharam que poderia ser algum tipo de fruta venenosa devido ao fato de nunca terem visto. E aí seguiram em frente com muita fome. Então pelo fato de não estar inserido no paradigma desses monges que aquilo ali era uma fruta comestível. Deixaram passar uma ótima oportunidade de saborear e matar a fome. Quantas oportunidades como essa estamos deixando passar por termos um paradigma restrito. Que não nos permite ver todos os recursos que estão à nossa disposição. Quanto mais amplo for o seu paradigma, menor é a chance de você conhecer a miséria e a pobreza. A visão restrita que um paradigma impõe já levou centenas de empresas à falência em pouquíssimo tempo. E também já arruinou a vida de muitos profissionais. E fez com que muitas pessoas vivessem a vida inteira em uma existência frustrante e medíocre. Impedindo que essas pessoas conseguissem realizar seus sonhos. Esse vídeo foi produzido para apresentar o paradigma a quem ainda não conhece. E como ele se forma. Nos próximos vídeos eu pretendo mostrar como alterar esse paradigma. Infelizmente hoje em dia a maioria dos paradigmas são de pobreza e crise. E isso se deve graças às mídias que não permitem que as pessoas vislumbrem o sucesso. Você pode mudar esse paradigma. Só tem que saber como. Caso você queira que eu continue dando prosseguimento aos vídeos de paradigmas. Deixe nos comentários. E também não se esqueça de comentar aos colegas. Pois esse assunto deve ser de interesse geral. Então até o próximo vídeo.